Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje vamos dar início às revistas, aos reviews das revistas mensais de abril, da Culturão, do mês de abril, não do editor abril, mas vocês entenderam, as revistas que chegaram outro dia, elas demoraram a chegar, como vocês acompanharam aí minha saga que eu contei lá no vídeo do Unbox delas. Enfim, vamos começar aqui pela Pato Donald, como sempre, as últimas edições que vão ter propaganda nas revistas. Ele começa aqui com o Dono de Peninha, o Piscoito Arrasador, Roteiro e Desenho do Conrado Marcio Santuano e Alex Coppola. Como eu falei no vídeo do Unbox, algumas revistas do mês estão vindo com histórias sobre jornalista, por causa do Dia do Jornalista, que foi lá em fevereiro. Essa do Donald aqui, ela abre com essa revista, essa história aqui da Patada. Sempre que eu falo de Patada, eu cito que essa franquia, vamos chamar assim, da Patada, é uma das minhas preferidas, principalmente as histórias produzidas aqui no Brasil nos anos 70 e 80. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu achei essa história aqui bem meia boca. Eles vão tentar salvar a fábrica de um biscoito, vão fazer uma reportagem sobre a fábrica de um biscoito, que é o maior enunciante lá da Patada, do... O dono tá querendo fechar a fábrica, etc. Acontece umas coisinhas e outras, mas tá bem... MÉ, como diria o outro. Nenhum desenho ajuda aqui. Por mais que eu goste do desenho do Conrado Marcelo Antônio. Nessa edição, especificamente, ele tá meio estranho, sei lá. Não sei se foi porque eu não gostei da história, então eu acabo não conseguindo relevar o desenho, quando ele é um pouco ruim. A gente tem aqui o que rola em Patópolis, também na Patada. Matéria sobre os personagens. Na verdade, é sobre a profissão jornalista, né? Eu estou me adiantando, mas vai ter um texto aqui mais... Já vou falar, já que eu tô falando. Aí depois a gente tem um texto aqui mostrando vários tipos de foto de repórter fazendo paralelo com os personagens da Disney. Aqui a gente tem o jornalista de Salto Alto, que é desenho e reteiro do Nino Russo e desenho do Conrad Lázaro. Também a história da Patada. Engraçado que aqui o símbolo da Patada lembra bastante o símbolo do planeta diário lá do super-homem, né? Dona e Peninha, pra variação, despedidos e tem que se disfarçar. Eles voltam ao trabalho disfarçado de mulheres e tudo se desenrola a partir daí. E aquele velho clichê de tentar conseguir uma reportagem com alguma personalidade que é difícil, não curte da entrevista. Nós já tivemos várias histórias no estilo. Essa eu achei um pouco melhor que é a primeira. Também não é lá essas coisas, assim, mas... Eu não desgostei. E falar que gostei é... Acho que é muito forte. A gente tem aqui o livro das montanhas, do Peter Schoenberg, desenho da Wanda Gatina. É mais de uma das histórias do Donald versus Gastão. Donald vai tentar de novo vencer o Gastão em concurso, etc. Essa é a mais curta da revista, mas acho que foi a que eu mais gostei, assim. Também ela não tem nada de muito. Se fosse uma revista normal, ela não chamaria tanta atenção, mas como as outras duas histórias já não são lá essas coisas, meu Deus, que histórias boas... Essa aqui acaba ficando um pouco melhor por causa disso. Mas, enfim, essa foi a Pato Donald de Gabriel. Uma revista bem abaixo da média. O próximo vídeo dos revistas eu volto aqui com a Tio Patinhas. Se gostaram, se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos que eu tenho feito aí e até o próximo vídeo.